É, o efeito Honda vem trazendo cada vez mais, digamos que, visibilidade para o Botafogo no Japão. O Botafogo é conhecido no mundo todo. O Japão é o maior time estrangeiro a acessar o site do Botafogo, o site oficial do Glorioso. Isso ficou cada vez mais forte com essa ligação, essa conexão com a contratação do meia japonês de 33 anos. O Honda é ídolo lá no Japão. O Honda é um sinônimo de respeito, de caráter. Poucos dias o Honda abre o mão do seu salário e o que se sabe é que ele, por conta do pensamento dele de não estar trabalhando, não recebeu seu salário. Então a cultura do Honda é bastante interessante, o caráter diferente, um cara realmente de respeito. O Honda pode ser, quem sabe no futuro, um ídolo do Botafogo. O Honda tem encontrado até o fim do ano, mas automaticamente o Botafogo vai renovar. O Honda está contente com o Botafogo, quer jogar, já demonstrou isso até na sua estreia, vontade. O Honda pode ser um futuro ídolo do Botafogo. Não estou falando de carência, por conta do seu futuro, esse respeito que o Honda tem com o futebol. Um cara extremamente profissional, vem mostrando isso aí para a torcida do Botafogo. Um cara que demonstra realmente carinho e amor já pela camisa do Botafogo. Então o Honda está trazendo tudo isso para o Botafogo lá no Japão. Realmente o que se fala é de um Honda no Botafogo. Então o que a gente quer é ver o Honda em campo. Quem sabe aí futuramente ele seja mais um ídolo com a camisa do Botafogo. E fazer sua história com a camisa do Glorioso. É isso que o torcedor do Botafogo se espera, né? É isso realmente. Então o Honda tem tudo para ser um ídolo do Botafogo. Pelo amor ao clube, pela sua dedicação, pelos seus conceitos. E ele tem futebol para fazer história sim. É o que a gente se espera. Então esse é o vídeo. Se inscreve aí no canal, deixa o like. O like é muito importante, cadê? Não custa nada, deixa o like aí. Quem não for inscrito já sabe se inscreveu e ative as notificações. Tamo junto. Tchau.